Repórter da TV Globo por 21 anos, Verusca Donato, processo emissora por pressão estética e etarismo. Verusca Donato está processando a TV Globo, reprodução Instagram. Verusca Donato está processando a TV Globo por pressão estética, etarismo e demissão ilegal. A jornalista que trabalhou na emissora por 21 anos também afirma que só teve sua carteira assinada no dia 2 últimos anos. Repórter da TV Globo por 21 anos, Verusca Donato entrou com um processo contra a emissora. Segundo a jornalista, ela sofria assédio moral para ser enquadrado o padrão de beleza imposto pela empresa. O processo, que teve detalhe divulgado pela coluna Notícias da TV, pode render R$ 13 milhões a jornalista caso Globo seja condenada. Recentemente, Bruna Marquezine pagou mais de R$ 31 mil a um ex-motorista após um processo. Na documentação anexada ao processo, Verusca comprova sua versão com o ebaís recebido de Cristina Piazzettini, diretora de jornalismo da Globo em São Paulo entre 2008 e 2020, e Ana Scala Abda, que na época era chefe de redação e que, com a saída de Cristina, passou a ocupar o cargo de direção. Nas mensagens, ambas cobram que as repórteres usam com portadas e que não marquem quadrinhos e barriguinhas salientes. Pede ainda que todas mantenham uma dieta equilibrada para evitar o ganho de peso e as unhas feitas. Por causa do passar do tempo, Verusca, que já estava prestes a completar 50 anos, também era cobrada por suas rugas e flacidez da pele. Verusca Donato desenvolveu síndrome de Borno-Nolte. Por causa da série de pressões estéticas e também cobranços por produtividade no trabalho, Verusca Donato desenvolveu a síndrome de Borno-Nolte, caracterizada pela sintoma de estresse e esgotamento físico ligado ao excesso de trabalho. Verusca Donato desenvolveu a síndrome de Borno-Nolte. 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 Veruska Donato está processando a TV Grupo por pressão estética, militarismo e emissão ilegal. A jornada que trabalhou da emissora por 21 anos também afirma que só teve sua carteira assinada nos últimos dois anos. Saiba mais. Repolha a TV Grupo por 21 anos. Bruna Bacchini pagou mais de R$ 31 mil ao mesmo turista após o processo. Na documentação adexada ao processo, Veruska comprova sua versão com uma emissora recebida de Cristina Piazentini, diretora de jornalismo da Globo em São Paulo entre 2008 e 2020. E Ana Scala, que na época era chefe de redação e que com a saída de Cristina passou a ocupar o cargo de direção. Nas mensagens abas, compro que a repórter use roupas comportadas e que não marque quadris e barrigas salientes. Pedem ainda que todas mantenham uma dieta equilibrada para evitar o ganho de peso e as suas fitas. Por causa do tempo, Veruska, que já estava prestes a completar 50 anos, também era cobrado por suas rugas e flacidez da pele. Veruska, que já estava prestes a completar 50 anos. A jornalista foi demitida em 5 dias após voltar ao trabalho, o que seguiu os advogados que a representam. A jornalista configura uma prática ilegal, já que a lei trabalhista segura ao empregado 12 meses de estabilidade sem justa causa após a doença laboral adquirida. Nação Veruska também pede o reconhecimento de vínculo empregadício, pois, segundo ela, a emissora só assinou sua carteira de trabalho dos dois últimos anos de ofício. Em todos os outros anos, a jornalista atuou como pessoa jurídica. Procurado pelas notícias da TV, a Rede Globo proferiu não comentar sobre o processo.